Então fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplay com o Deone, né? A galera tá cansada aí, não aguenta mais esperar pra chegada da nova DLC aí, com o novo killer e a nova sobrevivente. E por enquanto a gente só pode jogar no PTB, né? E o PTB já tá ficando bem vazio, já tá basicamente, velho, quase uma hora pra você achar uma sala de killer. Eu não sei de sobrevivente, porque eu até jogo de sobrevivente, mas nem tanto. Atualmente eu jogo um pouco mais de killer até por causa do canal, né? Então, mas tá ficando quase que insuportável o PTB, eu acho que já já eles devem fechar o PTB ali, porque não tem mais quase ninguém jogando, pelo menos aqui no Sul da América, é uma hora pra você achar uma partida de killer. Ou mais até, mano. Então, sem mentira, mais de uma hora eu já fiquei esperando pra conseguir uma partida de killer no PTB, tá? Pra vocês terem uma ideia. Bom, sem enrolar mais, vou deixar a partidinha rolando aí pra vocês. Consegui o Arruinar ali pro Deone, consegui algum outro perquisinho ali que eu botei pra ele, mas o que vale mais é a gameplay com o killer mesmo. Então, assim que ele for lançado, de fato, eu já vou guardar um cacá de BP ali pra botar tudo nele. Vou tentar o mais rápido possível dar um Prestigio 3, buscar uma buildzinha, vai ter mais leads dele com certeza depois do lançamento. Então é isso aí. Ah, e também uma skin muito foda, quero comprar pra ele, que já vai lançar com certeza no dia da DLC. E, se eu não me engano, tá programado pro dia 3 de dezembro o lançamento da DLC, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Valor falou e eu fui. Vamos lá. Santuário da Ira, propriedade do Yamauka. Ah, é o mapa dele. Nossa, é a primeira vez que eu jogo no mapa dele, cara. A Laurie tá com o objeto de obsessão e arrancada explosiva, é claro. Nossa, ela caiu nessa, velho. Já tiraram meu... Ah, não. Meu Deus, meu... Meu Deus, velho. Cês são o pró de achar Totem, hein? Caralho. Cês são o bichão de achar Totem, hein? Na verdade, eu acho que eles nem são o bichão, né? Eu acho que o próprio jogo tá botando tão na cara o Totem que é impossível esses caras não acharem. Vou dar o mapa desse Yamauka aqui, cara. É muito mato. É mais um mapinha ruim, né, velho? Então... Só vi você, Lauren. Foi mal. Ok. Os caras não tão indo pra paletes. Tá levando pro amigo. Ok. Ah, um pop agora, né? Pra dar naquele gem. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou ativar meu poder e já vou ir lá correndo, velho. Já chego na ignorância, já. Aí não dá pra fazer essas curvas, né? Aí eu não sou o Drift King, né? Ah, tá lá. Ai, mano. Ó a Meg indo lá. Mano, se o poder dele te pegar em área aberta, velho... É um abraço, cara. Nossa, como é que eu errei esse golpe? Aí tu quer me cegar, né... Pelo bumbum, né? Só pode. Vou botar aqui na frente, vai. Salvar o cara ali. Chutar esse gengem. Preciso pegar mais orbs. Terminaram um gen. Salvaram lá. Cara, os caras não deixaram uma trilha de Blood Orb, velho. Saíram dali e não deixaram uma. Não, tem que irritar a Meg. A Meg me dá mais Blood Orb. Aí, boa. Tá, eu vou te deixar no chão. Só porque tu tá escorrendo em cima de mim, eu não sei por que que tá fazendo isso. Nice. E aí, essa cegada aí é tão boa, hein? A Megzinha já gastou o seu Dead Hard. Então, é hora de cair, né, Gui? De todas, a Megzinha é o melhorzinho que joga aqui, pelo visto. Eu não encontrei o outro, então. Eu acho que não encontrei o outro, né? Ah, mano, vou lá. Deixar esses caras deslugados ali e vou lá. Nossa! Caraca, hein? Deve pra fazer giradoura agora. Nice. Eu ainda tô com muita dificuldade... Ah, não, né? Eu ainda... Nossa, que bug é esse? Ele não bateu, velho. Eu ainda tô com muita dificuldade de... Usar esse M2 dele... Batendo normal, sem ser na corrida, cara. Eu vejo gente dar esse... Esse poder muito rápido, velho. Tipo, sem ter que carregar ele até o final. Tá, tá na hora de eu eliminar alguém da partida. Meu Deus, olha esse mapa bugado. Tá, tá na hora de eu eliminar alguém da partida. Deu, né? Ela podia ter feito um fast vault ali. Se ela tivesse... Fizesse esse fast vault ali, ela... Teria me segurado mais tempo. Tá todo mundo indo pro mesmo gancho aqui. Bom, perderam tempo se curando. Vamos lá, já vou ativar meu poder aqui com ela. Já vou em cima, já BT Tá, não tem tempo, deixa ela se curar Cuidado, lanterna, não, sai fora Vai pro mesmo gancho de novo Ah, o cara quitou, pô Cadê o outro que tava aqui, querendo me lanternar Correu pra cá Tá, vamo lá de poderzão mesmo Ah, como é que bateu? Como é que formou pedra, velho? Eu tô tendo muita dificuldade de usar o M1 dele assim, velho Você morreu, né, Rafa? Nossa, essas lanternas aí tão em dia Vocês conseguem um Body Block Eu tô com muita dificuldade, cara De usar esse poder dele Nossa, olha quanto sangue Quando é pra bater normal sem ter que usar a corrida dele Eu tô achando mais fácil dar o insta-down com corrida Do que sem ela Ai, que mapinha ruim, velho Ah, um cara quitou, mano Mano, sério isso, cara? Ah, o cara já achou a hatch Deixa eu te mementar, velho Ah, o cara já achou Marcha De cav pregnant, me tem pra lá Ah, e aí Ah, deixa eu te mementar Ah, o cara já achou Ah, cara jáлучİ Ah, tá, happened Aí é foda, hein? Boa! Ih, Morizinho! Ih, toma! Toma! Pô, os caras quitando aí, velho. Assassino impiedoso. Eu ainda tô com muita dificuldade, cara, de usar aquele golpe carregado dele, velho. Normal, assim. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma partidinha com o Deone aí. A gente, por enquanto, pode jogar no PTB com ele, né? Em breve estará no game aí disponível, junto com umas novas skins que já estão aí planejadas pro lançamento, inclusive. Uma das skins dele nova aí, cara, eu acho muito foda e com certeza eu quero comprar ela. Bom, eu ainda tô com muita dificuldade, como eu falei várias vezes, naquele golpe carregado. Se alguém sabe, alguém aí um pouco mais, que jogou um pouco mais com ele e tal, já pegou a manha, sabe como é que dá aquela paulada sem ter que carregar ela até o final? Me fala, porque diversas vezes eu vejo muita gente carregando ela só um pouco e já dando as pauladas de insta-down. E comigo isso não funciona. Ele sempre carrega até o final pra dar a paulada. Então, se alguém souber, me diz aí. Eu até vou perguntar no grupo do DBD Brasil pra ver aí como é que faz isso. Porque até agora eu tenho mais facilidade, muito mais facilidade de acertar o insta-down dele com a corrida do que com qualquer outra coisa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário. Se possível, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa os sinos aí pra não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, valeu, falou. E eu fui, tamo junto. Por favor, jogo, não fica no load infinito, vai. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho